Comemorando 24 anos dos colégios militares em Goiás, foi lançado um festival de música entre alunos, funcionários e policiais militares. Hoje nós estamos já preparando para o segundo festival de canto, inclusive amanhã teremos a grande final. E bem interessante ver essa empolgação das comunidades, os professores, os policiais militares, os funcionários e principalmente os alunos, todos participando, todos querendo mostrar o seu talento. Cada colégio mandou um representante, 15 foram selecionados numa primeira etapa e depois escolhidos os seis finalistas. São eles, Gabriele Soares, do Colégio Hugo de Carvalho. Ana Clara Machado, do Colégio Gabriel Issa, em Anápolis. Oh meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor. Camila e Vitória Pereira Simões, do Colégio Ayrton Senna. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Igor e Emily, do Colégio Castelo Branco, em Trindade. Maria Eduarda Alves, do Colégio Costa e Silva, em Mozarlândia. Se todo mundo viu por que você não tá vendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar de novo. E Uli Andri Ribeiro, do Colégio Vasco dos Reis. Quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 5 mil reais em dinheiro. Em segundo, 3 mil. O terceiro, 2 mil. Quarto lugar vai ganhar 1.500 reais. O quinto colocado ganha 1.000 reais. E o sexto, 500 reais. A Ana Clara tem 16 anos, é aluna do Colégio Militar. E no ano passado, ela venceu o primeiro festival de canto dos colégios militares. Disputou com muita gente. Na época, era o vídeo que tivesse mais curtidas no YouTube. E ela foi a vencedora. E ela não cantou qualquer música, não. Você ainda lembra qual foi a música? Lembro, eu cantei I Have Nothing, da Whitney Houston. Bem baixinha. Com certeza, essa daí, essa é bem difícil, essa música é difícil. E vem cá, você começou a cantar quando? Quando eu era pequena, sim, eu sempre cantei, eu gosto de cantar. E eu fazia como um hobby, inclusive até hoje é um hobby, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí, as pessoas começaram a falar que eu cantava bem, no caso minha mãe, né? Porque eu cantava em casa. Dá pra cantar um pedacinho pra gente? Da que eu cantei na final? Isso. Ah, é aquela... Don't make me close one more door I don't wanna hurt anymore Stay in my heart if you dare A Ana Clara, que é aluna do Colégio Valdemar Mundim, no Itatiaia, manda um recado especial para quem está na final deste ano. Boa sorte e saibam que vocês são talentosos o suficiente, porque se vocês não fossem, vocês não estariam na final. Se você gosta de música e já escolheu o seu preferido, assista a final no canal do Comando de Ensino PMGol YouTube e se encante por vozes tão belas quanto a da Ana Clara. Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua A Ana Clara Inferno A CIDADE NO BRASIL